Música Olá no ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. As principais cidades do país recebem nesse carnaval um reforço na fiscalização contra o trabalho infantil. No Rio de Janeiro o bloco Catalatas conscientiza o pessoal com bastante animação. Crianças trabalhando só se for na brincadeira. É com esse enredo que o bloco carioca Catalatas promete embalar os pequenos foliões no carnaval. Além de animar a multidão, a batucada conscientiza e dá o recado. Lugar de criança é na escola. O Catalatas é contra o trabalho infantil. A preocupação nossa das crianças está na escola, está se divertindo, brincando. Não está trabalhando, não sendo explorada, entendeu? Essa é a nossa preocupação. A gente está tentando conscientizar as pessoas a não deixarem suas crianças trabalhar, mostrar para elas que o lugar da criança é na escola. E o governo apoia o trabalho do Catalatas. Essa auditora fiscal faz parte do Comitê de Mega Eventos do Rio de Janeiro, criado na Copa do Mundo para proteger crianças e adolescentes de exploração nesse tipo de evento. A gente faz esse trabalho de sensibilização, de informação, tem que ser constante. Porque, na verdade, o trabalho infantil, o trabalho ilegal, é uma causa. A gente trabalha com a causa. As consequências são várias. O trabalho infantil é crime. Mesmo assim, em 2015, o Brasil ainda tinha mais de 2 milhões e meio de crianças e adolescentes nessa situação. E nos períodos de festas, como o carnaval, esse número é ainda maior. Por isso, o Ministério do Trabalho tem intensificado as ações de fiscalização em todo o país. Nós temos visto com habitualidade o trabalho infantil na informalidade, não em estabelecimentos constituídos. O que seria isso? É o pequeno varejo, são as crianças que são exploradas para o venda de comércio de balas, doces, ambulantes. O superintendente lembra que a população também pode ajudar a combater o trabalho infantil. Não comprando, não consumindo nenhum desses produtos que são oferecidos pelas crianças que estão sendo exploradas nesse tipo de trabalho. E para ajudar a compor um enredo sobre o tema, ninguém melhor que os próprios adolescentes. Adoleta, repetir por lá, é carnaval, venha por lá. Na pátria, mas gente, eu sou catalatas contra o trabalho infantil. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária das contas de luz em março será amarela, com um custo adicional de R$ 2,00 a cada 100 kWh consumido. A bandeira amarela será aplicada agora em março, porque a quantidade de água armazenada nos reservatórios das usinas hidrelétricas ficou abaixo do previsto. Com isso, há a indicação de maior geração de energia vinda das termoelétricas, como medida para preservar os níveis de armazenamento e garantir o atendimento à população, segundo o relatório do Operador Nacional do Sistema, órgão responsável pela coordenação e o controle da geração e transmissão de energia elétrica no país. Criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o uso consciente da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Com as bandeiras, a conta de luz fica mais transparente e o consumidor tem a melhor informação para usar a energia elétrica sem desperdício. Não existe, portanto, um novo custo, mas uma sinalização ao consumidor do custo real da energia, dando a ele a oportunidade de adaptar o consumo como bem entender. De São Paulo, José Luiz Filho. O programa gerador da Declaração do Imposto de Renda 2017 já está disponível na internet. O envio começa a ser feito na quinta-feira. Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Na página, o contribuinte deve clicar na seção IRPF 2017 e em download do programa. O próximo passo é escolher o sistema operacional. Se você escolher o Windows, por exemplo, uma nova janela vai se abrir com as opções Programa IRPF 2017, Instruções de Instalação e Downloads de Anos Anteriores. Na opção Programa IRPF 2017, ao clicar o programa será transferido diretamente para o computador do contribuinte. Depois, clicar para instalar o programa. Para dispositivos móveis como tablets e smartphones, o contribuinte deve procurar a loja de aplicativos Android ou iOS. E quem mora fora do Brasil não pode esquecer de enviar até amanhã a declaração de saída definitiva do país. Brasileiros que moram no exterior têm até o dia 28 de fevereiro para entregar a comunicação de saída definitiva do país à Receita Federal. Devem entregar os brasileiros que saíram do país de maneira definitiva em 2016 ou de maneira temporária em 2015 e acabaram ficando por mais tempo. Além da comunicação, eles devem também entregar a declaração de saída definitiva para a Receita Federal. O prazo para entregar a declaração é do primeiro dia útil de março até o último dia útil de abril. Quem não entregar esses documentos continua obrigado a prestar a declaração do imposto de renda no Brasil. E a penalidade para quem não fizer isso é a mesma de quem não presta a declaração do imposto de renda. Para entregar os documentos, basta acessar o site da Receita. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Hort. E cerca de 50 mil turistas devem desembarcar no Rio de Janeiro durante esse carnaval. Toda essa gente vai movimentar a economia da cidade. A estimativa é que cerca de 20 milhões de dólares circulem só por conta desses visitantes. Rio de Janeiro. A terra do samba está com tudo pronto para receber os turistas que vêm do mar. E quem desembarcou no Pierre Mauá já pôde entrar em ritmo de festa com as marchinhas de carnaval. Os viajantes estão animados. Quero ir lá no bloquinho de Ipanema, quero ir aqui na Cinelândia. A gente só vê coisa boa, né? A expectativa é a melhor. A gente é acostumado a ver na TV que é muito bom o carnaval daqui, né? Aí resolvemos vir para cá hoje. Essas pessoas que a gente vê desembarcando aqui no Porto do Rio vêm para curtir o carnaval carioca, nem que seja por umas horinhas. E ainda tem muita gente para chegar. Até o final do feriado, cerca de 50 mil turistas de cruzeiros do mundo inteiro devem passar por aqui. São pessoas do mundo inteiro. Nós temos europeus, temos americanos, temos um navio dedicado a argentinos que chegou hoje, passa dois dias na cidade. Então é a verdadeira torre de Babel, o terminal de cruzeiros hoje. Serão 14 navios como este atracando no Piemauá até o final do feriado. Um bom momento para a economia, segundo Alexandre. Com essa movimentação de passageiros, de turistas chegando aqui pelo terminal, a gente estima algo em torno de 18 milhões de dólares injetados na cidade só durante o período do carnaval. Esta turista veio de Buenos Aires com a família e se diz encantada com a alegria do brasileiro. A Argentina conta que o carnaval carioca é impactante e que o ritmo da batucada traz um pouco mais de alegria às pessoas. Alegria que fica estampada no gingado de Graciela. A gente fica por aqui, mas você já sabe, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.